Hoje em dia quem ainda vê lá na beira daquele estradão Um ranchinho coberto de mato, tão sozinho naquele sertão Há dez anos passado ele foi companheiro da minha ilusão Pois neste rancho morou a mulher que roubou o meu coração Somente a tristeza ficou residindo naquele lugar E o ranchinho que foi tão alegre, hoje em dia faz pena de olhar Se esperando acabou pra que foi, sempre firme e ali ele está Eu peço perdão pro ranchinho, pois eu lá sozinho não vou de ficar Eu saí pra ir procurar, acabou pra que eu tanto queria Encontrei mas não reconheci, quase que eu chorei nesse dia Quando a vi na rua dou prazer, fracassada nas noites de orgia Mesmo meus olhos enxergando eu fiquei duvidando a cena que eu via Quando eu fui pra falar com ela, com desprezo ela me recebeu Ela estava nos braços de outro, até fez que não me conheceu Foi o golpe mais triste da vida, que o meu peitor recebeu Virou o mercado de amor, a mãe linda flor que no sertão nasceu Virou o mercado de amor, a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu E a mãe linda flor que no sertão nasceu